E o governador do estado, Geraldo Alckmin, anunciou a ampliação do programa estadual Filho que Ama Leva o Pai ao AME, que é voltado para a saúde do homem. O anúncio foi feito ontem e integra a campanha Novembro Azul, que faz aí a conscientização do câncer de próstata. A partir deste mês, 25 AMEs, os ambulatórios médicos de especialidades de todo o estado de São Paulo, inclusive os de Arassatuba, de Presidente Prudente e de São José do Rio Preto, vão contar até o mês que vem com testes para diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. O programa oferece check-up gratuito para homens a partir dos 50 anos de idade sem necessidade de encaminhamento médico e já realiza exames preventivos de cardiologia e urologia. Entra no protocolo todos os homens que passarem por esses exames também estiverem de acordo, já farão também já o exame sorológico para sífilis, AIDS e hepatite. O governo estima que cerca de 5 mil homens devam passar pelas avaliações. Os casos positivos serão encaminhados para as unidades especializadas da região de residência do paciente para depois ser realizado o tratamento adequado. Bom, o check-up deve ser agendado pelo telefone 0800-779-0000. Os atendimentos da campanha ocorrem todos os sábados nos AMES. As unidades ficam abertas das sete da manhã até a uma da tarde. então os casos depois começam por assin Analysis da primeira balança de saúde nos innych milhares.